só mais alguma idéia, preciso jogar os tijolos lá em cima para fazer o oitão vocês observaram eu uso duas carretilhas, uma em cima e a outra aqui em baixo, isso diminui o peso para levantar, quase que 50% pessoal, você não sofre nada, vou tentar gravar aqui estou sozinho, vou ver se consigo levantar gravando, então vamos lá vamos ver se funciona a idéia ou não pessoal, vou tentar gravar sem parar vamos lá para fora então chegou lá em cima não caiu depois é só o companheiro que está lá em cima pegar já era agora vamos descer agora estou descendo só com a mão então a ideia está aí quem quiser fazer nas opas e não sofrer tanto fica aí a dica